E aí gente olha pessoal que legal esse aqui ó é uma pitangueira que eu tenho em vaso e agora que que eu resolvi a fazer eu resolvi a vir aqui e cortar ela pessoal a minha intenção aqui com ela agora isso aqui é cola a cola de madeira pessoal é cola de madeira eu tô passando isso aqui para quê para não entrar fungos e daqui uns dias que ela tiver brotadinha aqui a minha intenção com essa planta aqui agora com essa pitangueira é fazer uma mini árvore bom então vou passar aqui e vamos seguir né o passo a passo que que é que vai dar mas é mais um dos experimentos da gente mas isso aqui eu tenho mais de 90 por cento de certeza que vai dar certo ela está em vaso pode observar que a raiz dela tá bem bonita só deixei aqui ó essa folhinha aqui só né e acabei de encerrar essa pitangueira agora daqui uns dias nós vamos ver ela novamente como ela ficou então pessoal preste bem atenção mostrando para vocês após 60 dias essa pitangueira em vaso olha como ela está linda as folhas se renovaram eu não mostrei para vocês as folhas não mas as as folhas está bastante queimada é é ficou bastante bonita ó para mim colocar na varanda ou até mesmo dentro de casa se eu achar um lugar lá que vai pegar um pouquinho de sol um pouquinho de aumento da claridade do sol porque as frutíferas gente elas gostam olha como os galhos estão grandinho após 60 dias olha então ela tá muito linda eu vou fazer aqui uma adubação de manutenção mostrar para vocês com que que eu eu adubo né as minhas frutíferas aí nós vamos colocar porque sempre eu mantenho isso aqui de uns dois em dois três em três meses aqui ó eu coloco aqui aí ele vai com uma adubação lenta pessoal porque porque eu vou e jogo água nele não agride a planta nem nada vamos colocar umas duas colheres dele esse aqui é o osso calcinado pessoal osso queimado vamos colocar aqui ó ele vai com uma adubação lenta para ficar tranquilo que não queima planta nada agora só me resta aqui é eu jogar nele um pouquinho de água e eu jogar nele aqui um pouquinho de água para ele aí ele vai penetrando na terra já com fósforo já a planta precisa de mais do fósforo isso aqui é para ela começar a dar os seus frutinhos assim que ela começar a dar os seus frutinhos aí o que que você também gosta de água nas folhas desse jeito tá pessoal e aí é isso aí ó desse jeito ela ficou se vocês gostaram aí se inscreva no canal deixa aí o seu gostei no mais muito obrigado e aquele grande abraço e aquele abraço do seu amigo Edson Silva